E salve, 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 né, todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tag, né, o vídeo de hoje, minha galera, que eu mostro aí na descrição, eu vou tá aqui mostrando os dois conjuntos, minha galera, isso aí que faltava aí pra minha coleção, eu tava recebendo aí muitas mensagens, minha galera, nossa, eu quase não tava dando conta de responder o tanto de mensagem, minha galera, que eu tava recebendo, todo mundo me mandando print do conjunto e pá, e perguntando se eu ia comprar, se eu não ia, comprei, né, minha galera, os dois conjuntos aí, né, e eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Também, minha galera, eu tô pra mostrar vocês uma coisa que lançou na caixa, né, que é uma asa, e esse conjunto aqui que eu tô usando, ó, né, que é o conjunto suave, onde muita gente tava me perguntando se era um conjunto novo, se o conjunto tava na loja, ele tem na loja, inclusive, minha galera, eu acho que ele tá numa promoção, a gente vai ver isso tudo aqui juntinho comigo, ok, minha galera? Então, senta aí, pega seu suco, pega seu pão com manteiga, relaxa, né, minha galera, e veja o vídeo até o final. E pra vocês ficarem de paraquedas aí, que tal aí se inscrever no meu canal, entra aí na família Nirvana Tag, né, onde é um canal bem diferenciado, onde eu gravo vlogs, onde eu gravo vários tipos de jogos, PKXD, EVU, qualquer tipo de jogo assim que me dá na cabeça, eu saio gravando, né, Mas o foco um pouco principal aí tá sendo um pouco a vaclife, beleza, minha galera? Então, pega lá seu pãozinho com manteiga, pega seu cafezinho ou seu suco, senta aí e fica até o final. Lembrando de quando terminar o vídeo, deixa aí o joinha, né, pra fortalecer aí e tamo juntos, ok? Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, esse conjunto aqui, ó, minha galera, que eu tô usando, como vocês estão vendo, ó, que ele tá paradinho, é o conjunto que tá na caixa misteriosa. Eu vou mostrar pra você aqui a caixa, ó, minha galera, ele tá aqui, ó, nessa caixa, onde também você pode tá ganhando a asa, onde eu não tenho a asa. Eu acho que a asa, eu acho que é um iate, se eu não me engano, é um jato e o conjunto suave. Então, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum dos dois itens, porque eu já tenho, beleza, minha galera? Então, por isso que não aparece aqui. Então, quando não aparece aqui, muita gente que tava me mandando essa mensagem, quando não aparece aqui, ó, é porque você já tem. Então, como eu não tenho a asa, a asa aparece, beleza? Beleza? O Avaquim tá de parabéns aí com essa iniciativa que ele tá colocando o conjunto. Essa aí já é a segunda asa, né, que aparece aqui na caixa misteriosa. Gostei demais e é o primeiro conjunto que ele coloca aqui na caixa, né, onde ele ouviu aí vários comentários que muitas pessoas estavam pedindo isso aqui na caixa misteriosa. E uma das coisas que o Avaquim também tem que colocar, né, minha galera, é pra gente abrir a caixa usando dimas, que são os diamantes. Vai ficar topzera, se ele botar só opção, né, minha galera? Eu já fiz um vídeo aí explicando, né, se ele botar só opção aqui, ó, minha galera, pra poder abrir com diamantes, né, vai ficar muito topzera, beleza? Então, é isso. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui na loja. Esse conjunto aí é o suave, né? Deixa eu ver aqui. Loja. Ó, conjuntos. Vamos ver aqui, ó, conjunto de animação. Esse que eu acho que é o conjunto de animação suave, minha galera. Acho que nem precisa botar esse aqui, ó. Onde ele tá aí, ó, minha galera, por 15% de desconto. Onde você vai pagar 404 mil... 400 não, né? 4.250 de avacões. Ó, minha galera. Eu já fiz, acho que um vídeo mostrando sobre ele, né? Eu acho que tem no meu canal. Lembrando que eu tenho todos os conjuntos. Tem muitas pessoas que foi lá na minha prelist e falou, Ah, Jay, lá só tem alguns conjuntos. É porque, minha galera, eu quase não gravava todos os conjuntos. É por isso que só tem poucos lá na minha prelist, né? Aí eu passei a gravar. Ah, mas lembrando que eu tenho todos os conjuntos. Ó, minha galera, eu vou botar aqui, ó, itens. Tá vendo? Ó, exibir os itens da loja, exibir seus itens aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem, ó, tem esse conjunto aqui, ó. Que tá também, ó, por 15%, que é o Velho Oeste, né? Que é um conjunto também muito top. Tem esse aqui, ó, para as meninas, que é a animação atraente, ó. Tem esse também que tá por 15%, que tá na caixa misteriosa. Tem esse aqui, ó, da patinação, né? Tem esse, que é do Exército também, que eu achei muito top. Tem esse do robô, conjunto robótico, né? Tem bastante conjunto aí nas promoções. E tem esse aqui do Ninja, né, minha galera? Que ele também tá por 15% aí de desconto, né? Eu achei muito topzera, né? E, como vocês podem ver, tem os dois aqui, que é os lançamentos, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, minha galera, os dois conjuntos novos. Que é esse e esse aqui, onde eu vou tá mostrando para vocês. Esse aqui é que todo mundo comentou, né, minha galera? Que veio por 10 mil de avacões, né? Um tempão aí que o Avaquim não coloca um conjunto tão caro, né? Igual esse, né? Mas aí eu vou tá dando minha avaliação aqui, como vocês podem ver. Esse que tá um reloginho é porque não tá mais disponível na loja, beleza, minha galera? Então, eu já fiz vários vídeos aí falando sobre isso, né? Então, quem não viu ainda aí, tá aí tudo na minha playlist, ok? Então, um dos conjuntos que eu vou tá mostrando para vocês vai ser esse aqui, Que é o novo, que é o agente secreto, né? Onde tá por 5 mil de avacões. Eu acharia que o Avaquim tinha que colocar aquela opção aqui já para a gente colocar o conjunto, né? E não tem iguais roupas, né? Tinha que colocar aqui para a gente já clicar e a gente já sair usando. Aqui é a forma dele de ele andar. Aqui ele correndo. Aqui ele sentado. E aqui é ele deitado, beleza, minha galera? Então, esse aqui é o agente secreto, onde eu vou tá mostrando para vocês na prática. E esse aqui é o conjunto de animação realeza vampirizca, né, minha galera? Onde muita gente aí, né? Muitas meninas gostou. Muitos rapazes também gostou. Deixando sempre claro, né, minha galera? Que as pessoas falam que é um conjunto para as mulheres. Mas lembrando que tem vários homens, né, minha galera? Que gostam de usar esse estilo de conjuntos, beleza, minha galera? A gente não pode desvalorizar a opção sexual de ninguém, ok? Então, você pode comprar, usar e fazer do que você quiser. Porque você é livre e espontâneo para isso, beleza, minha galera? Então, não importa se é conjunto que foi lançado para as mulheres, né? Que tem muitos amigos meus aí que usam, que são LGBT, né, minha galera? E a gente não pode discriminar ninguém, ok? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, minha galera. Tá usando aqui o primeiro conjunto, né? Vamos aqui nos meus conjuntos de animação. E vamos testar logo esse, né, minha galera? Vamos testar logo esse, né? Que esse aqui é o novo. Vamos salvar aqui, né? Junto comigo. Pronto. Deixa eu ver aqui que salvou. Salvou, minha galera. Então, esse aqui é o conjunto aqui, como vocês podem ver, né? Que é o conjunto novo. Vamos ver aqui. Né? A parada dele até que eu gostei, viu, minha galera? Até que eu gostei dessa parada dele. Né? A parada dele é bem legal, né? Como é o nome do conjunto mesmo. Deixa eu ver aqui o nome do conjunto. O nome do conjunto. É agente secreto, né? A parada dele eu gostei, viu, minha galera? Parada dele eu gostei, né? Eu vou dar um 10 aqui pra essa parada dele, né? Gostei muito. Uma parada bem pá. Agora vamos correr aqui. O correr dele, minha galera. Eu também vou deixar um 10 aqui pro correr. Ele parece que ele tem uma rapidez, né? No correr dele, ó. Como vocês podem ver, né? Eu vou dar 10 aqui onde o Maxi tá. Maxi tá aqui, minha galera, tomando um banhozinho, ó. Meu bebê lindo. Né? Olha lá ele. Indo na água. Então, eu vou deixar aqui, minha galera. 10 pro correr. 10 pro correr e 10 pro parar, beleza? Então, vamos aqui. O andar dele também eu achei muito bonitinho. O andar dele eu gostei. Né? O andar dele, como vocês podem ver. O andar dele eu vou dar um 8. Beleza, minha galera? Eu vou dar um 8 aqui pro andar dele. Né? Eu vou dar um 8 aqui pra esse andar dele. Né? Eu vou dar um 8. Nada contra, tá, minha galera? Mas eu vou dar um 8 pro andar. Vamos ver aqui o deitado dele. Deita aí, meu filho. Olha o deitado dele, minha galera. O deitado eu vou dar um 10. 10 pro deitado. 10 pro correr. E 10 pro parar. E pro andar dele eu dou 8, beleza? Agora, vamos ver aqui, minha galera. Ele sentado. Vamos sentar aqui no meu sofá. E vamos ver ele aqui sentado. Como ele se comporta. É o sentado dele eu gostei demais. Onde ele faz uma ação aí com a cabeça. E pá, gostei, viu? O sentado dele eu gostei. Como vocês podem ver, ó. Eu achei muito legal o sentado. Sentado eu também dou 10. Eu só dou 8 pro andar. Beleza, minha galera? É o andar dele que eu dou 8. Então, esse conjunto aí é o conjunto agente. Beleza, minha galera? E agora a gente vai estar testando aqui o outro conjunto, né? Que é o conjunto mais inesperado aí. Que é o conjunto vampirisca, né, minha galera? Então, a gente vai estar aqui, né? Experimentando aqui. Experimentando não. Testando esse aqui, ó. Que é o conjunto de animação realeza vampirisca, beleza? Então, a gente vai estar procurando ele aqui. Cadê, 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 né? A animação das meninas. Vamos ver aqui qual é esse conjunto. Vamos ver aqui, é esse aqui. Vamos testar aqui, né, minha galera? E vamos avaliar a ação aqui desse conjunto aqui, né, minha galera? Olha o sentadeiro. Já vamos avaliar logo o sentar, né, minha galera? As perninhas cruzadinhas. Pá, 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 né? Gostei, né? Eu vou dar uma nota 10 aqui por sentar, né, minha galera? Vou dar um 10 aqui por sentar, né? 10 aqui por sentar dele. Nada contra, tá, minha galera? 10 por sentar. Vamos ver aqui agora o parado dele tem esse balançado nessa ginga. E eu vou também dar uma nota 10 também. 10 por sentar, 10 por parar. Esse negócio aqui de ele botar os braços pra trás, eu acho que é o correr, né, minha galera? Eu vou dar uma nota 8 aqui. 8 ou 7, né, pra esse correr com os braços pra trás, que eu não curti muito. O deitado dele, né, minha galera? Como vocês podem ver que ele se comporta aí na cama. Deixa eu botar a câmera aqui. Pra gente ver um pouco mais de perto, né? Esse deitado dele aqui eu gostei, né, minha galera? Gostei. Nada contra também. Eu vou dar um 10 aqui também. Né, eu vou dar um 10 aqui pra esse deitado dele aqui. Eu vou dar um 10. A única coisa que eu dou um 7, minha galera, é esse correr dele com esses braços pra trás. Eu não curti. Esse correr dele com os braços pra trás eu não gostei. Eu vou dar um 7. Esse correr com os braços pra trás, que realmente, minha galera, eu não gostei, ok? Então, eu vou dar um 7 pra esse correr dele aqui, ó. Com os braçozinhos pra trás. Eu só dou 10 pra tudo. 10 pro parar, 10 pro andar, 10 pro correr, 10 pro parar, 10 pra tudo e o sentar. E o parar também eu gostei com esse rebolado assim, pá. Eu achei bem legal, né? As meninas também vão gostar. Os caras que gostam de usar também, né, minha galera? Eu achei bem legal. Né, eu achei bem inusitado. Muita gente vai me perguntar de você vai usar esse conjunto. Não, minha galera, sim. Eu, particularmente, eu gosto dos conjuntos, entendeu, minha galera? Mas não vai ser um conjunto meu que vai ser um dos preferidos pra eu usar, beleza? Então, como muita gente sabe, eu só sou fã de conjunto de animação, né? Eu, praticamente, eu sou um colecionador. Mas eu, particularmente, minha galera, se fosse pra eu usar assim na minha prática, pá, eu não usaria, né? Mas eu gosto demais, né, de fazer o tour por ele. Se for pra usar assim, tirar uma ondinha, ficar andando com ele pra lá e pra cá, eu uso de boa. Mas não vai ser o meu conjunto assim, minha galera, que eu vou dizer, nossa, vou usar ele sempre, não, beleza? Mas eu gostei, né? A minha avaliação foi essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem quer ganhar o conjunto aí suave que tá na loja, né, minha galera? Participa aí, né? Por mais que eu sei que a pessoa gasta muito, né, pra abrir aqueles baús, né? Às vezes a pessoa gasta 10 mil, 15 mil, às vezes não vale nem a pena, porque o conjunto tá na loja aí praticamente baratinho. Não chega nem a 5 mil de avacões, né? E às vezes você tem que testar isso, se vale a pena, né? Não gastar todo o seu dinheiro que você tem, podendo você ir na loja e comprar. Agora, se fosse uma coisa exclusiva, né, que só tivesse na caixa misteriosa, Até eu, minha galera, com certeza, iria gastar todo o meu dinheiro, botar card, me virar pra poder ter o conjunto. Mas como é uma coisa que tá disponível na loja, você bota na balança e vê se realmente vale a pena ou não tá abrindo a caixa misteriosa, beleza? Então, minha galera, o tour foi esse pelos dois conjuntos aí que eu fiz a avaliação, Tanto o outro do agente e esse aqui, né? Espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, minha galera, não esquece aí de se inscrever no meu canal, deixar o joinha, né? E muito obrigado aí por vocês terem vindo, por vocês terem assistido o vídeo até o final, beleza? Forte abraço aí do dia, tamo juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.